Basicamente, o que a Sofia representa? Eu me lembrei de uma fala do Leonardo Boff, aqui em Porto Alegre, quando ele esteve aqui recentemente. Ele disse que a gente tem que ter muita coragem, aliás, a gente tem que ter esperança. E a esperança tem duas matrizes básicas. A primeira é que a gente tem que ter capacidade de dizer não, remedia, poder contestar as injustiças. E, em segundo lugar, a gente tem coragem. Eu dizia que a Sofia representa as duas. Ela é de luta e tem coragem para enfrentar. Sofia, Gabi. Bom, de luta, se não tiver, se não for de luta, não tem que ter. Porque o que eles dão no longo da gente, não tem. Mas, meu filho, para mim é uma alegria estar aqui com o time, com todos os companheiros e companheiras. A gente sentiu um fortalecimento mútuo dessas dobradas. Eu quero dizer que a minha segunda experiência com dobradas, dessa vez, está mil vezes melhor. E é o fenômeno PT mudando. O Muda PT é a nossa luta pela mudança do PT. O Raul está acontecendo. Devagarinho, mas está acontecendo. Está bonito. Está um fortalecimento mútuo. E o meu filho abriu aqui, dizendo que para ele, as dobradas, significavam militantes conjuntos. E eu quero dizer que a gente olha para todos que aqui estão, todas, e enxerga de onde foi que a gente se encontrou. Onde é que nós viramos militantes? E vem que o PT faz essas maravilhas. Reuniu as pessoas que assumiram pontas de luta, que assumiram a ideia de que a história é feita por nós. Ela foi feita por alguém. Ela não é inexorável, não é natural. Ela é feita pelos seres humanos. E se ela é feita assim, é porque alguns hegemonizaram. E ela pode ser diferente, porque nós somos cidadãos e nós queremos fazer a nossa história. Paulo Freire dizia isso. Educar é construir a esperança. E a esperança é a condição do ser humano, da sua incompletude. E a história não está pronta. Nós queremos realizá-la diferente. E se tem uma força que hoje nos orgulha demais, e que essas elites, nossos inimigos, nossos adversários ficam dizendo que devem estar em pânico, porque está o Lula preso e ele está crescendo, e se a gente tem uma simbologia enorme, se a gente tem um patrimônio enorme, como é o Lula, é a história diferente que nós fizemos. Cada um de nós, cada um de vocês, na resistência, na luta popular, na luta sindical, na construção da luta pela moradia, no enfrentamento ao preconceito, ao racismo, ao machismo. Tudo isso nós reunimos no PT e fomos reconstruindo. E o povo começou a enxergar que pode haver outra história. Porque eles voltaram a tentar contar a mesma história, o pensamento único. É imensurável, tem que tirar direitos, a crise do capitalismo, é um novo tempo, é um novo momento, tem que mexer na previdência, tem que, tem que, tem que. E nós, com este capital que fizemos todos juntos, eu vi, que tu és um construtor dos mais preciosos que nós temos, pela forma didática, pelo intelectual orgânico que tu és, que não tira o pé da luta ao lado dos trabalhadores, que está elaborando, está produzindo, está ensinando e está pensando junto. Então, por isto, o povo começou a acreditar e ele sabe que tem como fazer diferente. E está rebelde, está com rebeldia, está votando Lula com Lula na cadeia. E os caras não disseram que vocês propõem um prisioneiro. E o povo está lá indicando que vota no Lula. Isso é rebeldia. Isso é um povo brasileiro acreditando que dá para fazer outra história. Isso é o mais precioso que nós temos. Então, quer dizer que nós estamos na caminhada e esse é o meu sonho, é o meu agarro, que me movimenta com alegria, com garra e com coragem. Eu sempre digo, eu não nasci corajosa, pelo amor de Deus, no interior da minha mãe tinha uma paura, como a gente diz em italiano. Que paura, que medo, se ressalva, se ressalva. Eu me construí corajosa na construção que o Partido dos Trabalhadores permitiu que eu tivesse. na que não está junto, na que não está junto, na que não está junto. A gente olha para o lado, a gente lide junto, a gente está nas situações limites. José, o pessoal da Ponte de Jesus, o pessoal das ocupações que está aqui, a gente está nas situações limites, no desespero das pessoas. E como Paulo Ture dizia, só assim nós construímos o inédito viável. E quem imaginava que no Brasil, no Brasil profundamente autoritário, nós tivéssemos o inédito viável de ter o presidente aprisionado politicamente à frente das pesquisas, puxando a mudança, encerrando o golpe, que é isso que nós vamos fazer juntos. Então eu vi, conta comigo para isso, eu vi no reeleito com muitos votos porque nós temos que continuar enfrentando as mudanças que nós queremos fazer e que são muito mais profundas do que a gente fez. E a gente só vai fazer porque a gente aprendeu muito com o susto, com o retrocesso que o Brasil está vivendo e nos dói a todos. Então agora, essa eleição é para nós cortarmos mais fundo. E essa mudança nós só vamos fazer vocês fazendo a eleição e depois fazendo junto com a gente os mandatos. O mandato do Miguel, o novo mandato de Lula. Viva a gente, a democracia, a soberania popular, que é o que a gente está construindo junto. Lula livre! Aplausos 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 Aplausos